O vídeo de hoje é falando sobre contratura muscular. Se você tem, assiste o vídeo até o final. Lembrando que nos finais do vídeo eu vou ler os comentários. Então, gente, vamos comentar bastante, deixar bastante like. Se inscrever aqui no Artrite se não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho. Lembrando que o Artrite também está nas redes sociais, está no grupo do WhatsApp, no Facebook, entre outros, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. É só acessar lá o link e vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata. Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Tá bom? Gente, a contratura muscular ocorre devido a uma rigidez ou uma contração muscular exagerada. Ela faz com que o músculo não consiga relaxar. Então, elas podem acontecer em diversas partes do corpo, como no pescoço cervical ou coxas, por exemplo. E pode ocorrer depois de praticar um exercício muito forte por fazer algum movimento brusco também. Por uma noite mal dormida, por excesso de tensão no corpo, causada também por estresse. A contratura pode causar dor, desconforto e muitas vezes limita os movimentos. Podendo ser, na maioria dos casos, facilmente sentida aí quando se coloca a mão sobre o músculo. E nota-se uma parte mais dolorida e rígida também. Geralmente, algumas medidas simples podem ser feitas em casa para poder melhorar a dor e o desconforto. Como o quê? Aplicar bolsas de água quente ou fazer massagem no músculo afetado. No entanto, se a dor não melhorar, deve-se procurar ajuda médica para poder iniciar um tratamento mais adequado. Alguns sintomas podem indicar a presença de uma contratura muscular. Como o quê? Dor e desconforto ou presença de uma bolinha ou caroço no músculo. Os sintomas podem variar de acordo com a forma como a contratura surge. E principalmente de acordo com o músculo afetado. No caso da contratura lombar. Ela afeta a região lombar, que é a parte final das costas. E pode ocorrer devido a quê? Há um esforço que produz uma sobrecarga nos músculos dessa região. Como uma má postura, por exemplo. Ou dormir e levantar. Ou dormir e levantar um objeto pesado, de mau jeito. Esforço excessivo em atividade física. Ou fazer algum movimento brusco, por exemplo. Esse tipo de contratura a gente inicia com um ligeiro desconforto na lombar. O que pode piorar gradualmente, causando dor intensa. E pode atrapalhar nas atividades do dia a dia. No entanto, geralmente os sintomas da contratura lombar melhoram em algumas semanas. No caso da contratura cervical. A contratura muscular cervical. Ela afeta o pescoço. Causando uma rigidez nos músculos da escápula. Ou no músculo da escápula trapézio. E pode ocorrer por um trauma muscular. Devido a carregar excesso de peso nos ombros. Como bolsas, mochilas. Não fazer aquele aquecimento antes de exercícios físicos. Ou por fraqueza muscular. Ou estresse também. Esse tipo de contratura pode causar aquela dor intensa no pescoço. Então, algumas vezes essa dor pode ir para o braço. E causar até formigamento. Perda de força no braço. Ou dificuldade para movimentar a cabeça e o pescoço. E o braço também. Na contratura nos ombros. Gente, ele afeta os músculos trapézio. Ou o romboide. E pode ocorrer pelo estresse. Pelo cansaço. Ou pela má postura. Como ficar muito tempo à frente. Tipo assim, do computador. Mantendo os ombros levantados por muito tempo. Por exemplo. Então, esse tipo de contratura. Ele pode causar a dor no ombro direito. Ou no ombro esquerdo. O que pode dificultar o que? A movimentação do braço. Na contratura. Na panturrilha. Ela afeta os músculos gastroestêmicos. Ou sólida a panturrilha. E ocorre por excesso de esforço físico. Em atividades esportivas. Como o que? A corrida. O futebol. Então, devido ao cúmulo de ácido lático. Traduzido pelos músculos. Durante essa prática de exercícios. E por desidratação. Que causa o desequilíbrio desse elitrólito. Que controla a contração muscular. Então, ele causa a dor. O espasmo na musculatura. Que pode ficar endurecida. E formar um caroço no músculo. Que pode ser sentido até quando você vai apalpar. Na contratura. Na coxa. Pode afetar os músculos da parte da frente. De trás. Ou da lateral da coxa. E pode ocorrer pelas atividades físicas. Como corrida. Futebol. Musculação. Devido a falta de alongamento. De aquecimento. Antes desses exercícios. O que causa o que? A fraqueza. Fadiga. E desequilíbrio muscular. Esse tipo de contratura. Gente. Pode causar a dor. A rigidez na musculatura. E causar. E ter os casos mais graves. Perda da mobilidade. E afastamento da atividade física. Por algum tempo. A contratura nas costas. Pode afetar, óbvio. Qualquer região das costas. E geralmente ocorre. Por aquela má postura. Por ficar muito tempo. Na mesma posição sentada. Ou dirigindo. Ou em pé. Por muito tempo. Então esses hábitos de vida. Causa esse encurtamento dos músculos. E acaba aumentando o risco de ter contratura nas costas. Então esse tipo de contratura. Pode causar a rigidez muscular. E dor. E formação de um caroço no músculo. Que pode ser sentido óbvio. Quando você apalpar. Em relação ao tratamento. Gente. Pode ser feito em casa. Que é. Tomar um banho de água bem quente. Deixando se possível. O jato de água quente. Cair diretamente na região da contratura. Usar uma bolsa de água quente. Ou toalha úmida. Aquecida na região dolorida. Durante assim. Uns 15 a 20 minutos. De duas ou três vezes por dia. Massagear a região dessa contratura. Com movimentos fortes. E circulares. Usando o que? Use um creme hidratante. Um óleo essencial. Relaxante. Especialmente se sentir uma bolinha. Ou um caroço. Fazer alguns alongamentos. Que possibilita o que? Esticar. Esticar. Exercitar os músculos afetados. Porque embora esse alongamento. Possa inicialmente causar alguma dor. Vão ajudar a aliviar a tensão nessa região. Ajudando assim a relaxar os músculos. Além disso. Em períodos de maior cansaço. Quando houver muita tensão muscular. E essas contraturas. Seja em qualquer parte do corpo aí que eu falei. Fora recorrente. Também pode-se usar uma pomada anti-inflamatória. Tem muito aquele cataflã. O voltarem lá. Que deve ser passada diretamente. Sobre o músculo afetado. Nos casos em que as medidas anteriores não são suficientes. É importante, óbvio, consultar um médico. Comece pelo clínico. Depois para um torpedista. E que ele pode prescrever medicamentos para relaxar os seus músculos. Tá bom? Ele pode passar um anti-inflamatório. Algum outro tipo de medicamento. Então esse remédio, além de ajudar a relaxar. Também vai aliviar a dor. Para você dormir melhor. Por isso que o seu efeito relaxante sobre os músculos vai favorecer o sono e o descanso do corpo. Se ainda assim a contratura não passar e os sintomas persistirem durante mais de sete dias. Deve voltar ao médico e procurar um fisioterapeuta. Porque nesse caso pode ter uma contratura mais grave. E vai necessitar de um acompanhamento médico e uma fisioterapia. Os sinais de melhora da contratura são o alívio ao alívio da dor. O aumento da amplitude dos movimentos. A diminuição dos pontos dolorosos na região afetada. Os músculos se tornam mais maleáveis e menos doloridos. No caso da piora, o que vai acontecer? São aquela permanência da contratura que vai tornar maior e mais dolorida a formação de fibrose. Na região da contratura. Que pode ser solucionada com sessões de fisioterapia. Dependendo do local dessa contratura. Pode haver irradiação da dor para outros locais. E sensação de formigamento quando o nervo é afetado. Pode haver piora quando não segue o tratamento corretamente. Quando a causa da contratura não foi eliminada. E por isso é importante fazer o repouso durante o tratamento. Tem como evitar essas contraturas musculares? Sim, tem sim. Algumas dicas podem te ajudar bastante. Fazer aquecimento antes de praticar qualquer atividade física. Um alongamento após as atividades. Dormir com o travesseiro baixo ou sem travesseiros. Se dormir de barriga para cima ou de lado. Evitar o estresse e as preocupações. É meio difícil, mas tem que tentar. Corrigir a postura. Evitar movimentos bruscos ou esforços físicos exagerados. Não cruzar as pernas enquanto estiver sentado durante longos períodos de tempo. Alongar pelo menos duas vezes durante o horário de trabalho. Caso trabalhe sentado por longos períodos. Gente, o sedentarismo também contribui muito para o surgimento dessas contraturas musculares. Sendo por isso, recomendado praticar algumas atividades físicas, como natação, pilates. Para poder ajudar a fortalecer os músculos e aliviar o estresse e as tensões também acumuladas. Tá bom, gente? Gente, espero muito ter ajudado aí. Comente bastante aí a respeito, tá? Obrigada pelo seu like, por se inscrever. E vou ler mais algum comentário aqui. Vamos ver se tem mais comentários, gente? Porque às vezes não tem mais, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no vídeo. Artrite pode afetar a garganta? Um beijo para mais você. Que ela perguntou, como descobrir artrite? Tem algum exame específico? Tem sim, você tem que passar com um clínico, onde ele vai te encaminhar para um reumatologista. E o reumatologista vai fazer exames em você, exames físicos. E vai passar os exames lá para você, fator reumatóide, proteína C reativa, vários exames relacionados à artrite. Onde nesse exame vai estar lá diagnosticado. Lembrando que aqui no canal tem, viu? Mas você tem aqui falando tudo a respeito, tá? Desses tipos de exames. Um beijo para você. Obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigada por comentar aqui e perguntar. Quero ter ajudado. Um beijo para a Cleide Bonelli. Beijo. Ela falou assim, ó. Tenho artrite reumatóide há 11 anos. Adoro o seu vídeo. Obrigada, Renata. Você me ajuda muito com as palavras. Imagina, Cleide. Eu adoro saber que estou ajudando alguém de alguma maneira. Mesmo de longe, tá? Um beijo no seu coração, Cleide. Obrigado pelo carinho, tá? Como é que você tá? Espero que você esteja bem. Um beijo aqui também. Deixa eu ver no vídeo sobre doenças reumáticas e a tuberculose. Beijo para a Ziza. Ziza, beijo, meu amor. A Rose Pessoa. Beijo, Rose. Ela falou aqui, ó. Em dezembro de 2018, ela foi diagnosticada com tuberculose latente. Ela fez o exame PPD. Ela tomou a insoniazida por nove meses. Com seis meses de tratamento, ela começou a tomar o cetolizumab. Graças a Deus, ela já está bem. Sem sequela da tuberculose e bem melhor da artrite. Ô, Rose. Que bom a gente poder ouvir isso, tá? Obrigada por comentar e compartilhar aqui, viu, meu amor? A Ziza falou que ela também, ela está perguntando se está tudo bem. Está tudo bem, Ziza, meu amor. Ela falou que ela fez o exame do PPD, que a gente coloca uma substância no braço para tomar o remédio da artrite, mas para tomar a sulfasalacina, ela não fez. Agora, ela está tomando dois, duas vezes por dia, que é a sulfasalacina e o tofacicinib, né? E ainda não tem, deixa eu ver. Ela está tomando duas vezes por dia, ainda tenho dúvidas nas articulações, que estavam muito inflamadas, mas estou bem melhor. Só nas articulações que dói, vou fazer uma infiltração no cotovelo, dia 16, no centro cirúrgico, segunda-feira, vou fazer o exame PCR da Covid. Vai dar tudo certo, Ziza. A gente tem que passar tudo por esses procedimentos, né, gente? Por melhor tratamento. Beijo, Ziza. Beijo, Rose. Obrigada pelo carinho. A gente tem que passar por todos esses tipos de tratamento, gente, para a gente poder melhorar, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho. Eu fico super feliz de poder ajudar de alguma maneira, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. A gente se vê no próximo Atriz de Amatoide, Muito Além da Júnior. Tchau, tchau. Sousa. Atriz de Amatoide, Muito Além da Júnior. Cidade de Amatoide. 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 You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights and faces pointing down I only wanna scream but still I just can't make a sound Now hold my hand, I'll hold my breath There's nothing in this world we really own Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you